E aí galera, beleza? Aqui é o Vitor do canal Vídeo Alas Produk. Tô aí trazendo mais vídeo pro canal e desta vez galera, eu estou aqui a pedido, né? Algumas pessoas comentou aí no vídeo que eu fiz aí já faz algum tempo de como criar o seu server de Minecraft grátis aí, né? Que foi com esse site aqui que eu achei o grátis server NU, que foi o melhor que eu achei. E comentaram aí, e aí Vitor, como é que eu faço aí pra, no caso, instalar aí os plungs e mudar o mundo, né? Tem gente que gosta de botar um mundo de parkour, uma coisa assim. E não sabia, né? Eu não ensinei tudo isso naquele vídeo porque já tava complexo, o vídeo ficou grande porque eu ensinei como configurar o server, como que faz pra seus amigos entrar, eu mostrei muita coisa lá naquele vídeo e não dá pra mostrar como instala os plungs e o mundo. Mas dessa vez aqui eu tô fazendo tutorial separado, né? Por causa de pedidos lá, beleza? É bem simples aí, velho. Vamos começar aí então. Primeiramente, vocês tem que saber aí, vocês tem que ter certeza que o seu, a versão do seu Minecraft aqui, o que você escolheu foi 1.5.2 da Craft Booked. Se você não sabe qual é, você vem aqui, configuração, vai tá aqui, ó, o tipo. Se tiver 1.5.2, Minecraft 1.5.2 ou sei lá a versão, vocês podem mudar aqui pra Craft Booked. No caso, eu falei errado no início, eu disse que tinha que ser 1.5.2, nada a ver da versão, tá galera? Pode ser qualquer versão, contanto que for Craft Booked, tá feito. Bota aí a Craft Booked e se você mudou, se a sua tiver Minecraft 1, aí a versão lá, vamos dizer, Minecraft 1.5.2 e você mudou pra Craft Booked 1.5.2, clica em Save e Restart, né? No caso, salvar e reiniciar aí, beleza? Aí aqui temos as configurações, né? Você vai mexer aí do jeito que você achar melhor, beleza? Depois de mudar essa configuração também, você salva e reinicia aí. Aí, como é que faz agora, Victor? Já tenho certeza que o meu Minecraft tá na versão Craft Booked. Como é que eu instalo os Plunges? Bem, galera, eu tô aqui no... Vamos primeiro instalar os Plunges, né? Depois eu ensino como instalar o mundo, que é também bem a mesma coisa, mas vocês vão ver como procedimenta vídeo, beleza? Vocês vão aqui no site do Booked, né? E vão em Jet Plunges, né? Eu vou deixar esse site aqui, o Booked.org, aí vai em Jet Plunges, né? E pesquisa o Plunges, né? O mais utilizado aí é o Essentials, beleza? Aí vamos selecionar ele aqui, é o mais utilizado. Lembrando aí, galera, que vocês só podem utilizar 5 Plunges, né? Porque é free, né, velho? Aqui vocês no máximo 5. Então, se vocês querem ir só pra zoar mesmo com os amigos, é um servidor só pra zoar com os amigos, pra brincar e tal, botar uns 12 amigos, que é o máximo aqui, se eu não me engano, é 12 pessoas. Bota aí uns 12 amigos, que eu acho que muita gente não tem 12 amigos, né? Esse servidor aqui não é pra você, tipo, ganhar de graça, não. Vocês montam um servidor e ganham dinheiro com ele, não. Não é esse tipo de servidor, tá, galera? É só pra brincar com os amigos mesmo, beleza? Aqui, enquanto estamos aqui, mudou muito, tá, galera? O site aí apareceu nesse site, Curse.com. Aí aqui vocês vão vir em Booked Plunges, né? Eu não sei por que eles fizeram isso, mas tá até, digamos assim, eu acho mais fácil. Eu não sei, digamos assim, eu gostei do visual. Vocês vão aqui no primeiro, no caso, se foi o Essentials que você pesquisou. Aí vai no primeiro, né? Tem vários outros aqui, ó. É, Admin Essentials, né? É aqui pra negócio do Admin e tal. Eu vou aqui no Essentials mesmo. Aí tem aqui o download novo. Vocês não baixam por aqui não, tá, galera? Vocês vêm aqui em outras downloads, né? Outros downloads e aqui tem a versão, ó, game versão, né? Procura a versão do seu jogo. Se for 1.7.2, você baixa 1.7.2. E assim vai. No caso aqui é 1.7.10. No caso eu tinha já baixado aqui o Essentials, mas eu vou até baixar de novo porque essa versão aqui eu cliquei em download aqui em cima, que não vale, né? E não funcionou porque deu um erro porque não vale, não funciona, digamos assim. Aí aqui temos aqui, ó, tem duas 1.5.2, né? Tem essa aqui, a extra e essa normal. Eu não sei qual é a diferença. Mas eu vou baixar de cima mesmo. É a mesma versão, baixar de cima mesmo, só pra garantir, beleza? Aí ele vai já iniciar aqui o download em 3 segundos. Aí você já é só esperar. Beleza, baixou aí. Deixa ele baixar aí rapidão. Beleza, baixou. Vou limpar aqui, ó, o download que é costume meu, não liguem não. Aí eu vou extrair aqui os plungs, beleza? Na área de trabalho mesmo. Extrair aqui. Firmeza, já tá aí. Agora o que é que eu faço? Deixa eu só dar uma organizada aqui que tá meio bagunçado. Aí aqui, galera, vocês vão fazer o seguinte. Eles colocaram um negócio pra facilitar a vida de quem quer instalar plungs, né? Vocês vão aqui em File e Maneja, ó. Na terceira opção, é uma coisa nova, né? Aqui no caso significa Gerenciador de Arquivo, né? Maneja, Gerenciador e File e Arquivo, beleza? Gerenciador de Arquivo. Aí aqui tem a pasta plungs, né? Se o seu foi booked, tem a pasta plungs. Depois de iniciar, ele vai criar automaticamente a pasta plungs. Clica na pasta plungs, vem em Upload File e seleciona aqui, ó. Upload Arquivos. Aí aqui você vai selecionar todos... Eita, no caso, seleciona até o Minecraft, tá aqui bagaceira. Aí seleciona todos os plungs que você quer. No caso, no máximo cinco, aqui já tem cinco, né? O booked. Dá um abrir. Aí ele seleciona o upload from computer. Aí ele vai automaticamente o pause arquivo, né? Vamos esperar aí, não demora muito, né? Negócio, jogo rápido. Beleza, já upou os arquivos aqui. Já tá aqui. O meu server já tava parado. Caso o seu não esteja parado, você só reinicia ele, beleza? Depois de ter upado. O meu tava parado, agora eu vou iniciar ele. Beleza? Vamos vir no status dele. Eu não sei... Faz tempo que eu não uso isso aqui. Eu não sei como é que funciona o... Pra saber quando está online e quando não está. Eu acho que quando já está verdinho aqui, quer dizer que já está online. Vamos ver se ele já criou a pasta dos plungs. Vem em File Manager. Deixa ele carregar aqui. Plugins. Beleza, já criou a pasta do Essential House. E o Plung Methods, né? Que é também do Essential House. Beleza? Já criou aí. Isso quer dizer que os plungs já estão instalados. Vou até entrar aqui no servidor. Só pra demonstrar a vocês aí que já tá funcionando. Tá aqui teste. Vou deixar teste mesmo. Só pra demonstrar mesmo, beleza? Aí vem aqui, Multiplay. O server já tá aqui também. Eu já coloquei, beleza? Vamos entrar aqui. Olha aí. Aí aqui, ó. Aparece ali o negócio. You have new email, né? Ó, vamos ver aqui, ó. Plugs. Vamos clicar, é, barra Plugs, né? No caso. Barra Plugs. Vamos ver aqui. Aí ele já diz quais os plungs estão instalados. Essentials, Essentials Chat, Essentials Protect e Essentials Antibuid. Ó, se eu der Bar Spawn, deixa eu ver se já tem alguma coisa certa. Ó, automaticamente ele... Se você não tivesse com esse Plung, não ia ter esse Bar Spawn, né? Você pode definir o Bar Spawn também, ó. Vamos dizer, se eu não me engano, eu quero que eu, quando eu der Bar Spawn, eu nasça aqui só pra dar uma demonstração pra vocês, né? Barra 7, opa, Spawn. Beleza. Ah, tá dizendo que eu não tenho acesso a esse comando, porque no caso eu tenho que dar OP aqui, negócio rápido aqui, deixa eu dar um... É, Remote Console não, é... Operators, e aqui o nome é teste, certo? Vamos dar OP aí, ADD. Beleza, teste já é OP, aí automaticamente ela aparece aqui, ó. Console, OP de teste, beleza? Agora vamos dar set spawn. Beleza. Spawn location set for group default, né? Aí agora eu vou vir aqui, ó. Tem esse negócio dos grupos aí, galera, que depois, se vocês querem saber como é que eu utilizo a Plungs, ou vocês pedem no tutorial a minha aí, ou vocês mesmo... Pesquisando... Nossa, como assim, cara? É, tipo... Como é que pode uma coisa dessa? Beleza, ó, tô longe aqui, né? Vamos dar by spawn, barra, spawn. Beleza, já nasci aqui, onde tava os poucos, né? Ó, vamos mais uma vez. Foi mesmo ali que eu dei, né, o spawn, by spawn. Pronto, já estou aqui. Foi onde eu citei o spawn. E assim vai, velho, os prongs é isso. Já está instalado o prong, né? Como vocês vêem, é bem simples pra instalar prong, não tem complicação. E aí, Vitor, eu quero mudar meu mundo, velho. Como é que eu faço, mano? Bem, também bem simples, né? Só que, além de ter outra forma de instalar os prongs, tem outra forma de... Tem uma forma de instalar o mundo, né? Eita, eu apaguei o server sem querer burrar da minha aqui. Mas, beleza. Vamos parar aqui o server. Vamos vir aqui em... É, deixa eu ver aqui. Como vocês podem ver, com o file manager, dá pra instalar só o prong, tá, galera? Lembrando, só dá pra instalar prongs com o file manager. Não dá pra instalar o mundo, não. Pra instalar o mundo, que é o que eu vou ensinar agora, vou até fechar isso aqui. Vem... Vocês vão vir em FTP. Aí, aqui, eles dão umas mensalzinhas dizendo que vocês precisam baixar um FTP cliente pra poder utilizar. Mas, não, tá, galera? Não precisa. A maneira que eu vou ensinar aqui é muito mais fácil. Que é o seguinte. Vocês vão abrir o Explorer. E vão digitar esse... Vocês vão dar um clique nisso aqui e digitar isso aqui, ó. Vendo isso aqui. Vocês cliquem aqui. No caso, ele voltou aqui também. Não era pra ter voltado. É, copie isso aqui. Depois que vocês clicaram, ele vai dar esse FTP, 2.k, essas coisas aqui. É, deixa eu só fazer um teste que eu não fiz ainda, cara. Que é, se eu copiar esse link aqui, se funciona também. Mas, se não funcionar, a gente testa de outra forma. Funcionou do mesmo jeito. Beleza? No caso aqui, galera. Vocês copiando esse link, ele já vai direto, certo? Ele já dá o IP... A senha aqui, ele já vai direto. Já entra no... É, no FTP. Não precisa nem você digitar a senha. Mas, se você copiar com esse link aqui, ele vai pedir senha e usuário. Vocês colocam. Se vocês clicar com esse... Esse daqui, o link que eles dão, automaticamente no Explorer, né? Aí, é bem simples. Deixa eu explicar aqui, porque eu acho que tá meio bugado pra vocês aí. Vocês copiam esse link aqui que eles dão. Abra o Explorer. E dá Ctrl-V aqui na barra de digitação de endereço. Aí, automaticamente, ele vai carregar aqui o server, né? Os Plunks, como vocês podem ver aqui, quando eu clicar na pasta Plunk, já estão instaladas a pasta aqui, ó. Então, se você quiser editar um arquivo e tal, ó. Tudo aqui, ó. Funcionando, né? No caso aqui, ele vai abrir o arquivo na web, né? Não é o certo editar por aqui. Mas, como vocês podem ver aqui, tá tudo instalado. Eu vou até deletar tudo, né? Que, vamos dizer que eu vou instalar por aqui. Que é a mesma coisa, só... Não muda bem dizer nada. Eu vou deletar os arquivos aqui. Ele vai estar excluindo aqui os arquivos. Beleza. Já deletou os arquivos aqui. É só você fazer o mesmo esquema, ó. Vai estar aqui na home. Quando você digitar aquele endereço que eu falei, ele vai entrar nessa home aqui. Você entra na pasta Plungs, né, no caso. E arrasta os Plungs pra cá. Ele vai demorar um pouco pra copiar, mas nada de... Nossa, de extravagante, né? Um negócio que dá pra... Coisar. No caso, eu salvei esse... Eu baixei esse Word aqui. Que é esse mesmo que ele cria ali, né? Só vou adicionar alguns arquivos, ó. Novo. Vamos botar a pasta... É... XD. E dentro da pasta XD, vou criar um arquivo de texto chamado... KKKKK... Sei lá. Só pra dizer que tem um arquivo novo, né? Pra gente ver se... Se eu baixar um mundo e colar lá, vai funcionar. Beleza? Então, apagar aqui. Beleza. Ele já instalou aqui os Plungs, né? É só você fazer aquele esquema e iniciar o server se ele estiver ligado e desligar... E ligar se ele estiver desligado. Aí aqui, como é que eu mudo o mundo, Vitor? E aí? Beleza? Tá aqui o Word, né? Vou deletar aqui. Sim. Ele vai... Deixa ele deletar aí. E aí? Beleza, deletou. Agora eu vou achar esse mundo meu pra cá, né? Como vocês estão vendo, ele demora um pouco mesmo. É porque no Windows, né? Esse processo é um pouco... Seria mais rápido no... Talvez, né? Não sei direito, mas acho que um programa... FTP cliente seria mais rápido. Mas aí é dois trabalhos. Você já tá baixando outro programa. Essas coisas você pode fazer no próprio Windows. Tá baixando no... É... No coisa... Como é que se chama? É... No seu... É... No seu Windows. Baixando um programa, né? Quer dizer, você pode estar fazendo no seu Windows mesmo. Então, é melhor deixar pelo Windows mesmo, beleza? É, já tá terminando aqui. Ó, tá colocando a parte aqui o arquivo que eu criei dentro dela. Beleza, já tá aqui a parte. Vamos abrir ela aí. Pra ver se tá tudo certo. Beleza, tá aqui. A parte... É... A parte Word, né? Mundo e a parte XD dentro dela, né? Aquela que eu criei. E aqui o arquivo, né? Beleza? É bem isso, velho. Aí, aí. Como é que faz agora, Vitor? É... Mas, galera. Tem que lembrar uma coisa. Caso você... É... Coloque o mundo com outro nome que não seja o Word. Vamos dizer assim. Sei lá. É... O nome do mundo é... XD, por exemplo mesmo. O nome do mundo é XD. Aí, vocês vão ter que vir. Depois de ter colocado, né? Ele automaticamente, ele vai atualizar aqui. Quando você iniciar o server, se ele tiver desligado. Se eu vir em FileManeja. Aí, a parte Mundo vai tá aqui XD. Como você pode ver, o Word é XD agora, né? Que eu mudei aqui. Aí, ele já muda aqui também. Aí, vocês vão ter que vir aqui em... Configuração. E aqui onde tem... É... Deixa eu ver aqui onde é a opção. Ó, Level Name, né? Onde tem o Word, vocês vão mudar aqui o nome pra XD, né? Pra ele entender que... No caso, deixa eu ver se tá certo. Beleza, tá certo. Aí, eu vou dar um Save e Restart. Automaticamente, ele vai iniciar o server. E vai coisar os prungs, né? Que eu mudei os prungs. Aí, no caso, ele vai entender que o seu mundo... Você mudou o seu mundo, né, velho? Digamos assim. Aí, vamos abrir aqui o... Minecraft já. Negócio rápido aqui. Vou pegar aqui o IP mais uma vez, né? No caso, ele já... O IP é logo na página inicial. E eu tô mostrando aqui. Beleza. Peguei o IP aqui, multipliei, adicionar servidor. Teste só pra gente deixar sem nome, né? E dá um concluído. Beleza, tá o Save. Vamos entrar no Save aí. Beleza. Aí, ele dá... Deu um negócio. Collection Minimal Start Date Start. Deu um negócio ali que eu não sei o que foi, digamos assim, mas... Nada de errado, né? Aí, ele fala ali que eu entrei, né? Vocês podem até também editar o Essentials ou Essentials pra tirar essa mensagem, né? Do... De o cara entrou e tal. Vamos dar spawn aqui pra ver se tá funcionando os prungs direitinho da outra forma que eu instalei. Aí, eu dei spawn, ó. Pra spawn, no caso, né? Opa, calma aí. Beleza. Já estou aqui naquele mesmo... Ah, no caso, ele criou um novo spawn porque eu instalei o Pung novamente, né? Eu tirei e instalei de novo. Aquela alteração. Vamos dar set spawn aqui, ó. Nesse canto aqui, ó. Bem perto dessa flor. Lembra dessa flor aqui, beleza? Frente pra ela. É bar 7 spawn. Beleza? Beleza. Setou o spawn. Agora, vamos mandar ali pro mundo. Ó, pronto. Vamos ficar aqui olhando. Agora, barra spawn, né? Barra spawn. Pronto. Já tô perto da flor de novo. E assim vai. Tá vendo, velho? Tem vários outros comandos. Como eu já disse, se vocês quiserem um tutorial, é só falar aí que eu faço o tutorial. Firmeza? Então, acho que é isso, galera. Pra instalar o mundo, já falei aí. Não tem complicação. E pra instalar os plungs também, né? É bem simples. Mesmo só recapitulando tudo aqui bem rápido. Vou apagar aqui porque eu não vou utilizar mesmo. Mas, só recapitulando. Pra fazer os plungs, pra instalar, vocês podem pelo file manager mesmo. Abrir a pasta de plungs e colar os plungs aqui dentro, né? Fazer o upload dele. E também pode fazer pelo FTP. Que você faz o FTP pelo próprio Windows, né? Copia esse link aqui. Cola aqui. Já entra aqui. Já vem na pasta do mundo aqui. Tipo, coloca o mundo. Aí copia o nome do mundo, né? Por exemplo, vamos dizer que eu quero mudar o mundo principal pra ser o WordNether. Aí clica o WordNether. Copia ele aqui. Vem em configurações aqui, ó. E aqui onde tem o Word, por exemplo, ó. Vamos ver aqui. Deixa eu ver. Só relembrar aqui. Onde é que tem XD. Aqui, ó. LevelName. XD, bota o WordNether, né? Que é o mundo que tem lá. Dá um save a start. Vamos só ver se mudou mesmo, né? Pra vocês não dizer aí que não mudou nada. Beleza. Iniciou aí o server. Vamos abrir aqui o Minecraft mais uma vez. Jogo rápido, né? Só pra vocês terem uma ideia que muda mesmo, né? Que funciona. No caso, eu acho que eu tô com o Ctrl V aqui do IP. Não, não tô. Vamos copiar aqui o IP de novo. No caso, esse IP aqui também funciona, tá, galera? O hostname é só pra vocês passarem pros seus amigos. Esse IP aqui é pra vocês. E o outro pros amigos de vocês, no caso, né? No caso, eu vou passar aqui pra o IP mesmo. Que eles passam aqui. E teste mais uma vez. Concluído. Beleza. Entrar. Vamos ver se ele vai pro... No caso, o WordNether, ele deu esse aqui, né? Ó, como vocês podem ver aqui, com esse mundo aqui, ele já deu algumas outras coisas aqui, ó. Bem-vindo e o meu nome, né? Aí, digite ajuda, né? No caso, barra ajuda. No caso, é barra help. Ó, barra help. É isso aqui é tudo o prung que foi instalado, né? Aí vocês podem dar barra help 2 pra ele ir pra próxima página. Help 3 e assim vai. Beleza? E aqui tem. Vocês podem ver, ó. Vocês podem mudar tudo isso aqui. A cor disso. Tudo, tudo, velho. No caso, o mundo, ele mudou, né? Eu achei que o WordNether, aquele mundo, seria o Nether, né? Mas ele não foi pro Nether. Então, aí não tem problema, não. Tá de boas. Como vocês podem ver, ele mudou o mundo, né, velho? É outro mundo aqui, não é mais aquele que eu estava. Já deu até aqui uns kits, mano. Bem bacana aqui. Beleza, galera. Então é isso aí. Vou ficando por aqui. Se gostou desse vídeo, deixa o like. Se não gostou, também deixa o like, velho. É isso aí. Falou. Fui. Fui.